A professora é de grande excelência, nunca pensei que ela fosse auxiliar a gente, cada aluna aqui na mesa, ensinando cada detalhe, de cada arte que ela passou aqui e eu me emocionei muito, porque eu não sabia fazer nada, até a hora, vou até chorar, pelo amor de Deus, para. Bom, o que você fez isso com os pais da Anelie e do Manaus? Qual a sua satisfação? Minha satisfação é, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu em ter chegado aqui, ter conhecido todas as minhas colegas que são maravilhosas, em especial a Anelie Mico, que é uma profissional excelente, como a minha colega falou, que ser profissional não basta só você chegar a aplicar, você tem que ter a paciência em ensinar e isso ela nos passou com toda a confiança, de ter a paciência, de, como é que se diz, de dedicação, aquela paciência, de atenção, né, a atenção que ela dispôs para cada uma de nós, então só para agradecer, muito, muito mesmo, muito obrigada e venha mais vezes a Anelie Mico. Bom, Eloísa, o que você pode me dizer, qual é a sua satisfação, o que ela dá uma palavra para o cidadão da Anelie Mico, o Manaus? Eu não tenho palavras para dizer o quanto é maravilhoso, agradecer a oportunidade, então só agradecer, você é maravilhosa, curtiu do mesmo jeito, e agradecer além também pela oportunidade, se não fosse ela eu não sei. E é isso, muito obrigada, Tânia, pela atenção em todo mundo. Obrigada. Bom, eu comecei, amo o Face, né, aí conheci você pelo Face, aí eu fiquei admirada com a arte dela, né, que eu gosto muito de fazer arte, mas você sempre vê que eu fiz, então eu acho que fiquei maravilhosa, maravilhosa a mim mesmo, que eu fiz de tudo, né, prestei dinheiro, arranjei dinheiro que meu marido arranjou, então eu estou aqui, né, para aprender, para conhecer mais e fazer outros cursos com você, com a Tânia e Mico, né, também. Então eu agradeço muito a você e ela. Obrigada. É, eu tenho uma estrutura também, né, qual é a sua satisfação em ter aqui no curso da Tânia e Mico em Manaus? Pois é, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, a oportunidade, as minhas amigas vezes é o você, né, que trouxe, eu já conheci o trabalho dela há muito tempo e eu já tinha vontade de fazer, não tive a oportunidade, porque toda vez que ela vinha, aconteceu alguma coisa, mas no tempo de Deus, né, e o tempo de Deus chegou e eu amei, né, eu estou surpresa porque eu esperava assim, eu disse, meu Deus, não vou conseguir conseguir a metade, né, mas é como eu sempre penso, na vida a gente nunca sabe nada, sempre é um eterno aprendizado, eu sempre falo isso das vezes a longe e aqui eu pude ver isso, nem eu sendo estrutura sempre tem alguma coisa para me aprender, assim eu tenho certeza que a Tânia aprendeu com a gente, né, também e eu quero participar mais vezes e quem nunca fez o curso, passa, vale muito a pena, ela tem paciência e isso sim é uma estrutura, né, é assim que a gente conhece uma pessoa que sabe educar, passar um pouco que sabe, né, para a gente, então eu super recomendo e eu gostei bastante. Tânia, muito obrigada, Manaus. Tânia, muito obrigada, né, e infelizmente me deu até porque eu estava chegando, a gente tinha uns quatro meses que eu estava aqui e não tinha o verbo para ir na época, tanto é que eu pensei, não dá para ir, aí tu mandava, não, parceira, não, eu não tenho, eu não tenho, eu queria isso que eu já conhecia, assim, tu vê, cita, tudo, né, isso, e aí, putucando, porque eu mexo muito, assim, pesquisando, mas antes dessa vez, aí, eu não, eu vou fazer um curso e tal, aí eu, não, vou aguardar mais um pouco, até, eu vi o, eu vi a gravada aqui, eu vi a gravada ali, eu vi a gravada ali, eu vi a gravada aqui, 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 aí quando foi aqui, eu perguntei de ti, talvez, né, qual, para o profissional que estava atento, e tava todo mundo falando, eu vi a gravada aqui, o presidente. Bom, falam que vai dar uma coisa assim, não quer nem saber, primeiro eu descobri qual, coloquei meus joelhos, porque eu sempre penso... né, agora eu falo, eu estou aqui realizando o meu segundo sonho, primeiro pelo profissional, porque eu penso assim, profissional, profissional, ela não precisa guardar aquilo para si, ela tem que ter humildade para receber o dom que Deus dá e segundo para repassar para a gente o dom que a gente tem em sua conta perfeição. Então assim, eu agradeço a toda a oportunidade que Deus me dá, todas as chances, mesmo que as pessoas que não me conhecem e pouco que me conhecem e me humilham pelo fato, ah, você não tem capacidade e eu peço para Deus, Senhor, me mostre, me dê um caminho, assim, me guiem, antes de eu fazer qualquer coisa. Então eu estou aqui hoje pela graça divina, por conhecer você e por você trazer pessoas maravilhosas, tipo assim, como a Tânia. Meu sonho está sendo em um dos meus sonhos, está sendo realizado hoje. Eu tenho fé em Deus que o próximo vai ser o campus, porque eu já pedi para Deus me deparar para mim. Então eu fé nele, eu tenho certeza que ele vai me guiar mais um pouquinho. Obrigada. Minas, qual a satisfação que vocês têm sobre o curso de uma Tânia em Manaus? O que você pode vir falar? Bom, primeiramente, agradecer a você por ter trazido essa profissional que há muito tempo que vem sendo esperada por Manaus e devido a você, né? Ela realizou o sonho de todas nós. Como profissional, também educadora, né? Passar a informação que eu recebi aqui de como a gente está no curso era dificultante para mim, né? E como pessoa saio daqui satisfeita, pelo aprendizado e, com certeza, vários e vários cursos vão em busca de conhecimento e agradecer à Tânia você por ter realizado isso. Olha, eu simplesmente fiquei muito feliz, porque eu já esperava, né? Eu acompanho o trabalho dela, assim, procurando, né? Artistas, porque para mim ela é uma artista, né? O trabalho dela. Eu sempre curto páginas profissionais e me apaixonei pelo trabalho dela. Soube que ela vinha a Manaus a primeira vez. Por problemas pessoais, não deu para mim, mas aí eu já estava acompanhando o trabalho dela na expectativa de fazer um curso e, realmente, foi até mais do que eu esperava, porque ela é uma pessoa super profissional. Aferiu todas nós, sabe? foi receptiva no... quem teve dificuldade para prever, ela estava lindo lá, todo o tempo, olha, faz o certo, a maneira certa, mostrando, segurando o pincel para vocês. E não é todo lugar, não é toda a instrutora, né? Que tem essa paciência de passar isso aí. E o melhor que eu vou poder ir por campus. É, foi o melhor presente que o marido deu, quando ele disse, não, você vai, você pode fazer a sua inscrição, aí, realmente, eu fiquei, por dia de felicidade. E eu estou muito feliz de poder participar de tudo isso. Ainda eu acho que ela ficou, ela ficou, ela ficou, eu fiz o trabalho dela, desde que o leão começou a mostrar alguma coisa, eu já pegava, antes de ela, ela, é, ela não estava na rua ou qualquer outra coisa, eu pegava e mandava carta para o programa de São Paulo, por favor, me ajudar a conhecê-la quando eu estou passada, que ela vinha fraganada eu liguei para a Leni de 18 a Leni me queria me atender eu falei, me atende, por favor, conhece e aí a Leni pegou porque não falou muito comigo a gente não conseguiu conhecer ela mas até então eu consegui ela há séculos já e desde aí ela não tem noção do quanto ela é importante para mim na minha vida pelo esposo mesmo sem conhecer ela a gente já se sente como se ela tivesse parte da nossa família da nossa vida a vida dela foi no nosso hoje em 2014 ela veio, como eu falo para ela para mostrar o que é ser profissional porque ela é uma profissional ela é uma profissional, é dedicada não importa, eu falo para ela, não importa o que falo ela está aqui de pé e para mim ela é um exemplo e eu digo para o meu esposo que ela é nascente que ela é nascente, que ela é nascente mas muitas vezes sou preciso para mim ela é um exemplo não só de profissional mas de mãe de escola eu digo ela como se ela fosse uma mãe mesmo para mim e ela sabe como se eu fosse uma mulher eu não falo com as pessoas eu sei que professora e professora eu estou assim 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 às vezes eu instruí tantos pedindo por favor para ela me responder e para mim ela não é o meu braço esquerdo ela é o direito mesmo pode dizer que eu vou puxar saco só mesmo porque para mim é muito importante antes do campo de fé eu já sabia do campo de fé eu falo meu Deus do céu ela tem um convite eu vou, eu vou, eu vou, eu vou meu Deus do céu eu preciso falar eu preciso falar que eu me virei e continuo me virando para mim não só agora, em novembro, em fevereiro tanto de vez que eu tiver ela vinha à toa eu me fiz assim além de me conheço até começar a trabalhar em salão comecei trabalhei em salão para me conseguir e para mim não importa o valor eu vou, eu falo que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e eu vou mesmo para mim ela é de novo tudo de bom mesmo muito obrigada pela oportunidade de primeira vez que fiz de eu ser te conhecido de fazer parte da minha vida como eu digo hoje que eu sou, hoje eu devo muito a ela além de também eu trouxe ela para cá além de, essas peitas falaram além de comigo além de também além de também na luz a gente é mais amiga do que eu queria e assim agradecer primeiramente a Deus e além de vocês todo mundo agora o que você me diz sobre a recepção de Manaus é, beneficio a você bom, eu vou tentar não chorar tá, porque assim eu estou muito emocionada já fazem 13 dias que eu estou aqui com o meu esposo a minha família toda ficou lá em São Paulo e a minha vinda para Manaus é tem vários motivos vários motivos especiais quando a profissional ela é idônea a profissional ela é correta jamais vai ter cursos esgotados em três dias jamais vai ter cursos lotados por seis dias então assim eu agradeço muito a primeira parte que seria o Ubicidade e a Cláudia Regina que trouxe para a parte do evento do workshop e em segundo lugar você, minha amiga porque você sabe aí a gente não vai chorar tá bom? é a gente se conhece antes de você me trazer em 2013 os meus cursos lotaram é agradecer a tua confiança é o seu trabalho árduo porque eu sei que ser organizadora de cursos não é fácil e eu vou falar assim para vocês eu amo sem demagogia vir para Manaus pelas profissionais porque são pessoas com sede de conhecimento são pessoas que merecem isso Manaus é difícil de vir? é gente são quase cinco horas de voo é longe e e é fácil você ficar naquela sua zona de conforto que eu falo sempre eu estou lá na minha zona de conforto então não não eu pego minha mala organizo carrego peso venho para Manaus e me dou com todo o conhecimento que eu tenho e assim meninas eu só tenho a agradecer muito a cada um de vocês porque o 50% que eu ensino é o 100% que vocês me devolvem de ensinamento e de aprendizado cada dificuldade de vocês é uma conquista minha por cada pétala cada botão que vocês conseguem fazer assim então eu como profissional eu sou muito satisfeita adoro vocês muito obrigada em dezembro eu estou aqui de novo e espero que todo mundo no campus plen arigatou não 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 não